São duas coisas muito complexas, né? A vacinação da Covid e a vacinação da gripe, que é muito importante também, e mata. As pessoas têm que se lembrar, não é só a Covid que mata. O H1N1 também mata, né, Flúvia? Exatamente. Inclusive, até a chegada da Covid, a doença respiratória que mais nos preocupava era a H1N1, que é uma doença que acomete com os idosos, mas diferente da Covid, acomete muito crianças, gestantes, então é importante. Esse, inclusive, serão os primeiros grupos, né? Crianças de seis meses a seis anos, gestantes, mulheres que deram alunos nos últimos 45 dias, principalmente, serão os grupos primeiros a serem vacinados contra a gripe. Ô Flúvia, eu queria que você passasse de uma forma muito enfática essa questão da importância das pessoas se vacinarem agora, nesse momento. Porque sempre a gente acompanha nos noticiários que as pessoas vão deixando e acaba se vacinando todo mundo contra o H1N1, contra a gripe convencional. E agora é uma hora crucial. Exatamente. O nosso período de pico começa agora, né, antes do inverno. A gente tem um número de casos maior, geralmente, nos períodos mais frios e mais secos. Então, é quanto antes as pessoas que são desses grupos receberem a vacina, mais rápido elas estarão protegidas. E é uma doença respiratória a menos. Que hoje, uma pessoa que desenvolve um sintoma gripal, a gente entra como suspeita de Covid e até que se descarte, para poder confirmar outras, vai ficar como Covid. Então, para evitar até essa complicação na hora do diagnóstico e a pessoa ficar doente por uma doença, né, que nesse momento é difícil ter acesso a serviços de saúde, é importante ela vacinar. A influenza é uma dose só, né, todo mundo já conhece uma vacina, aliás, conhecida. Então, que as pessoas dos grupos elegíveis para o primeiro momento, a partir da semana que vem, procurem mais rapidamente os serviços de saúde. Você falou em diagnóstico e evitar esse colapso de cruzamento de informações. Mas como é que nós estamos preparados na questão de leitos, de atender essas pessoas que venham contrair o H1N1? Olha, hoje é um problema, assim, a gente sabe que é tanto para... Porque a pessoa que desenvolve uma forma mais grave, mesmo da H1N1, ela vai usar o mesmo leito Covid, né, porque é uma doença respiratória transmissível, então ela vai usar os mesmos tipos de leito. E a gente tem uma complicação, porque eu não posso misturar a pessoa que está com influenza com a pessoa que está com Covid. Então, lembrando da importância, mais uma vez, da vacinação. A gente precisa evitar a doença, não é esperar a doença acontecer para tomar providência, é evitar ficar doente. Você se lembra, Flávia, da estatística do ano passado, que vocês tiveram, vocês já fizeram balanço, não temos esse balanço ainda? Fizemos, foi muito baixo, eu não lembro, tem um número agora, eu lembro que a gente fez uma análise e foi muito baixo o número, até porque estava com muitos casos de Covid no momento. Então, a gente tem essa preocupação de que esse ano possamos ter mais casos de influenza, já que o ano passado foram pouquíssimos casos de diagnóstico de casos e confirmados. E por isso, mais uma vez, a importância da vacinação. Gente, eu vou frisar o que a Flávia está falando, porque eu também não tinha pensado nesse aspecto. Imagina se você contrai a H1N1, você já vai ser imediatamente ali, nos parâmetros da medicina, da Organização Mundial de Saúde, ser como se fosse um diagnóstico preliminar de Covid-19. E você, quer queira, quer não, vai ali para a proximidade de uma pessoa que tem Covid-19, um local em que você pode contrair a Covid-19 e vir a perder sua vida. E fora isso, é a questão de evitar o colapso de informações. Vamos nos vacinar, viu? Nesse caso, são crianças grávidas e quem mais, Flávia, repete por gentileza, minha mãe. Mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias. Então, pronto, gente, está anotado, está? Mãezinha, paizinho, vózinha, se você cuida do netinho aí, eu não sei quem cuida da criança, agora é a hora realmente da gente proteger quem a gente ama de verdade.